Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os brasileiros que estão isolados em ilhas do Caribe depois da passagem do furacão Irma devem ser resgatados a partir de hoje por um avião da Força Aérea Brasileira. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola De Horte, tem outras informações. Essa aeronave sai aqui dos Estados Unidos de Nova York e deve pousar na ilha caribenha, mas isso tudo vai depender das condições de pouso na região. O Ministério das Relações Exteriores também está em negociação com o governo britânico para conseguir uma pista alternativa para retirar os brasileiros que estão nas ilhas virgens do Reino Unido, já que o aeroporto não permite aterrissagem nas condições atuais. Segundo o Itamaraty, três ilhas estão em situação de colapso total ou parcial da infraestrutura de transportes, comunicação e abastecimento. São Martinho, Tortola, que é uma das ilhas virgens britânicas e turcas. Dessas três ilhas, há 60 brasileiros. O Itamaraty montou um núcleo de atendimento emergencial na área consular em Brasília desde o início da crise. Aqui nos Estados Unidos, o furacão atingiu a Flórida com categoria 4 na madrugada do domingo. Dos quase um milhão e meio de brasileiros que vivem aqui no país, 250 mil vivem nessas áreas atingidas pelo furacão, que ao deixar o estado foi rebaixado à categoria 1, ou seja, de tempestade tropical. O presidente da República, Michel Temer, informou pelo Twitter que colocou a rede de consulados e embaixadas do Brasil, como a Embaixada do Brasil em Washington, em estado de alerta para prestar o apoio necessário aos brasileiros afetados no Caribe, nos Estados Unidos. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Ores. Os parentes com dificuldades de contato com pessoas nas áreas afetadas pelo furacão Irma pode recorrer ao Núcleo de Assistência Brasileiros em Brasília pelos telefones 61-2030-8803 ou 8804, das 8 da manhã às 8 da noite, ou também pelo e-mail dac.itamaraty.gov.br. E o presidente Michel Temer recebe daqui a pouco representantes do setor da indústria e centrais sindicais. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. É com você, João. Carol, olha só, essa reunião está marcada para as 11 horas da manhã, portanto deve começar daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto e entre outros temas devem ser tratadas propostas para ajudar a acelerar a retomada e o crescimento da economia brasileira, também para a geração de emprego e renda no país. Além do presidente Michel Temer e de representantes dos trabalhadores e do setor industrial, participam também ministros de Estado, entre eles o próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, da Casa Civil, Eliseu Padilha e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Carol, a gente lembra ainda que ontem o presidente Michel Temer já havia se reunido com representantes das centrais sindicais para discutir pontos da medida provisória que deve ser editada pelo governo para ajustar a modernização da legislação trabalhista que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer no último mês de julho. Agora, Carol, essa reunião de hoje, que começa daqui a pouco aqui no Planalto, acontece em um momento que indicadores importantes da economia brasileira dão sinais positivos, sinais de recuperação e de avanço. Ontem, por exemplo, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, atingiu o melhor resultado, o maior resultado da história, superou 74 mil pontos, portanto, um recorde histórico. O mercado financeiro também aumentou a projeção de crescimento da economia brasileira para esse ano, passando para 0,6% em 2017. A balança comercial também segue apresentando bons resultados. Só nas primeiras semanas desse mês de setembro, o superávit já é de mais de 1,3 bilhão de dólares. A inflação também segue caindo. O acumulado dos últimos 12 meses está no menor patamar desde 1999. Essa queda na inflação puxada nesse momento também, principalmente pela redução dos preços no setor de alimentação, que corresponde a 25% dos gastos das famílias brasileiras. E ainda o Banco Central reduziu, cortou mais uma vez a taxa básica de juros da economia em um ponto percentual. Agora a taxa Selic chegou ao patamar de 8,25%. Carol, são essas informações por enquanto. Volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, João. E a estimativa da Conab para a safra de grãos 2016-2017 é de quase 240 milhões de toneladas. Isso representa um crescimento de 27,9% em relação à safra passada. No caso do milho, a primeira safra teve um crescimento de 18,3% em relação à produção anterior. Pela primeira vez, a educação infantil e fundamental terá uma base nacional comum curricular. O documento define o conhecimento que as crianças podem ter e orienta as políticas educacionais das escolas de todo o país. A base nacional curricular comum é um ganho para os alunos, professores e para a educação. Essa é a opinião dessa diretora de uma escola em Brasília. Aqui estudam quase 800 alunos de 5 a 11 anos. Para ela, a implementação do documento que norteia o currículo escolar vai trazer mais qualidade ao ensino. A ideia é que a gente discuta o que é necessário para cada série, quais são os pré-requisitos para cada um para elevar a qualidade do ensino mesmo. A discussão para montar a base nacional curricular comum começou em 2014. Agora o documento final para a educação infantil e o ensino fundamental está na terceira e última fase. O Ministério da Educação deve apresentar até o final do ano a versão final. A partir daí os estados vão ter dois anos para montar o currículo de acordo com a base. A base vai impactar na educação básica como um todo. É um documento de extrema relevância que tem a sua necessidade para que a gente possa dizer o que é comum de norte a sul e vai impactar em absolutamente toda a rede. A base vai nortear os currículos das escolas em quatro grandes áreas. Elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas, políticas para a formação de professores, produção de material didático e avaliação. A ideia do governo é reduzir as desigualdades na educação e melhorar o ensino no Brasil. Pela primeira vez, o país terá um documento que define as linhas gerais do que os alunos das mais de 150 mil escolas brasileiras devem aprender a cada ano. Com base nesse documento, cada estado e município vai poder construir o seu cronograma escolar de acordo com a realidade que vivem. Hoje, cada um constrói seu currículo da forma que quer, observam os parâmetros e as diretrizes que estão estabelecidas, mas não chega num nível de detalhe como a base nacional começa a trazer agora para a educação brasileira. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho